Ele tem fotinha de peça, jeito marrento, cabelo na régua, bigode fininho Do jeitinho que eu quero, vai, vai, mim a seta, vai, mim a seta Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete é tete, eu em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Acesse o canal da Império do Som no Youtube E em sua música.com E curta o melhor do reggae Se tocar gostoso, eu vou querer de novo DJ, seu gostoso Me pega de quatro Me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Eu sento com a xereca Na ponta da peça Sento com a xereca Na ponta da peça Sento, sento com a xereca Na ponta da peça DJ, seu gostoso Me pega de quatro Me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Eu sento cachereca na ponta da peça Sento cachereca na ponta da peça Sento cachereca Vai malvadinho, vai malvadinho Oi, vai malvadinho, vai malvadinho Mas quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na ponta e joga lá dentro Esse é meu marrento Você está curtindo o pantalão Império do sol Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento